Chefe bancada CNRT Duarte Nunes informa que o regras vai vir ao Presidente da República nomeia o primeiro-ministro, mas foi em beletura muito que o discute. Duarte Nunes até tem coligação de FON, se dá o discute, lista membro-governo FON, também coligação se rende decisão com o Presidente da República, quando a coligação FON indizita o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é o poder ou não, forma o governo. O secretário-geral do Partido PD, António da Consenção, até tem convalista membro-governo FON, assunto primário, objetivo principal na estratégia que o coligação FON, onde for resposta à situação atual. O que é importante, é que o objetivo é o consentimento da Presidência da República em uma sociedade etapa, certamente a gente realiza, tem que necessitar estrutura. E a estrutura dela, certamente, se ira, se moço, mas veloz a capacidade de reunião natural ao pronunciamento dela. Antes, no Presidente da República, declara a ONU e a ponto importante tolo, onde a cota o impasse político, Rai Laranmak, eleição antecipada no da Recurso Icos Liu, foi a opção do Partido Político e a assento parlamentar, onde desenha a solução do impasse político, no ponto Icos Mactauro Matandua continua a manter posição no da primeiro-ministro, tão governação FON, Celestina Teles e Lugayo, Ziamen.